Depois que eu lancei um body, não parou mais em casa Depois que eu traquei de body, não parou mais na minha casa Esse é o DJ Juan, o DJ Kama deseja De segunda e terceiro é na Júlia, quarta e quinta eu bagaço na Rafa Depois que eu lancei um body, não parou mais na minha casa Depois que eu traquei de body, eu não parou mais na minha casa Segunda e terça é na Júlia Quarta e quinta o bagaço arrafa Depois que eu lancei o bode Não parou mais em casa Depois que atraquei de bode Não parou mais na minha casa Segunda e terça é na Júlia Quarta e quinta o bagaço arrafa Segunda e terça é na Júlia Quarta e quinta o bagaço arrafa Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Esse terminou para os DJ Macro, porra Depois que eu lancei um bode, não parou mais em casa Depois que atraquei de bode, não parou mais na minha casa De segunda e terceira na Júlia, quarto e quinto bagaço na Rafa De segunda e terceira na Júlia, quarto e quinto bagaço a Rafa Depois que eu lancei um bode, não parou mais na minha casa Depois que atraquei de bode, eu não parou mais na minha casa Segunda e terça é na Julie Depois que eu lancei o board, não parou mais em casa Depois que atraquei de board, não parou mais na minha casa Segunda e terça é na Julie Quarta e quinta eu bagaço a Rafa Segunda e terceira na Júlia Quarta e quinta eu bagaço a Rafa